Olá turminha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E se for sua primeira vez por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Olha só o que ganhei da minha mãe, Mônica. Que legal, uma maleta de médico. Eu adorei. Vamos brincar? Eu sou sua paciente. Tá, diga A... Agora 33 33 O que está fazendo? Medindo a sua altura Senta aqui que eu quero ver seus reflexos Muito bom E aí, doutor Cebolinha, o que eu tenho? Nada Saúde perfeita para continuar dando coelhadas E fim E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E aí E aí Tchau, tchau